Olá meus amigos que acompanham o canal Conturação, nós estamos, estou chegando aqui hoje no povoado Melancias, aqui na zona rural de Luma. Estou vindo aqui na casa dos nossos irmãos aqui, meu nome Léo e a sua esposa, ele também é o pai do Hamilton, vamos aqui na casa dele bater um papo. Boa tarde meu nome Léo, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Como é que estão as coisas? Está tudo bem. Graças a Deus né? Graças a Deus. E é invernado esse ano, como é que está o inverno? O inverno está bem. Está bem? Muita chuva né? Muita chuva. Hoje já deu uma chuva boa lá na zona de manhã? Foi, aqui também deu. Graças a Deus o inverno foi bom né? Foi bom. E diga como é que a questão de produção, se vai ter muito feijão ou não? Não, esse ano não vai ter porque choveu muito, aí o feijão foi morrer, embrejou até. Não teve como tirar feijão em cima. É tipo, quem disse que o feijão não gosta muito de chuva né? É. E o feijão pessoal, na maioria das vezes ele só gosta de água quando ele vai, está nascendo, não é isso? É. Quando ele depois nascer, aí é só o verão dele, só o sol né? É o sol. No entanto, foi muita chuva que derramou, que houve aqui no sertão, aqui no nordeste, que os feijões embrejaram né? Foi. Pois não, é um prazer vir aqui na sua casa. Era para eu vir mais o Reinaldo, mas ele não viu a mensagem, eu vim só. Não, o prazer foi meu. E o Hamilton, o Hamilton está jogando bola né? Está jogando bola. Isso. Pois é pessoal, aqui é um povoadozinho, né? Chamado Melancias. Aqui faz parte da Melancias né? Aqui é Melancias. Melancias. A partir de lá é que está acima do meio. Está acima do meio. Lá mais para frente é o povoado que está acima do meio. E é isso, a gente veio aqui mostrar para os amigos né? Alguns moradores aqui do povoado Melancias. Na qual o irmão faz parte aqui do povoado Melancias né? É. E o povoado Melancias é um povoado bom de morar, mas diga aí. É bom de morar. Bom de morar né? Por cegado. Por cegado. Vigência é muito bom para a gente também. Isso. Rapaz, morar perto de vizinho bom tem uma grande vantagem né? Uhum. É bom demais né? Muito bom. Diz que morar perto de vizinho bom, é mais em irmãos que a gente ganha né? É. No entanto, meus amigos, onde vocês estiverem assistindo esse vídeo né? Nós estamos aqui no povoado Melancias aqui, zona rural de novo. Me conte aí mais novidades aí irmão. Se tem alguma novidade? Eu não tenho quase nada para contar. Pô muito bem. Nós já tomamos um cafezinho ali. E aí meus amigos, o que é que a mulher está inventando ali ó? Graças e paz meu irmão. Ah senhor. Tá bom? Bom. Essa daqui meus amigos, a esposa do irmão Manuel aqui ó. Casal abençoado aqui. E aí muitas coisas. Tá bem. Estou traçando aqui uns peixes. É o jeito. Os gatinhos aí não tem né? É. Olha os gatinhos aí meus amigos. Viver na roça é bom demais. A gente tem o que fazer né? Faz uma coisa faz outra. É. Tanto que ele se empeche né? Se deixa amanhã agora no interior, mais paz. Mas chegando lá não para não. É. Faz uma coisa ou outra. Faz um corante, faz uma coisa. Dá para comer um pouco. E aí o tempo passa né? Pois é meus irmãos. Hoje eu vim aqui visitar vocês. Saber como é que vocês estão. E é importante saber que vocês estão bem né? Com saúde. Importante é a saúde né? Importante é a saúde. A gente pode ter tudo. Mas se não tiver saúde, não tem nada. Saúde tem nada né? Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Não dá não. Tem que ter saúde. A gente vê um bocado de gente aqui. Só falta o dinheiro. Mas não tem saúde. É. Não tem saúde é. Só mais o que não tem dinheiro. Mas tem saúde. É. É o mais importante. Pois tá aí meus amigos. Hoje aqui no povoado Melancias. Aqui no quintal aqui na casa do irmão Manuel. Irmão Francisco. Irmão Francisco. Irmão Francisco. Pois é. Essa família gente. A gente se conheceu na igreja ali. Da igreja Batista. É. E é um privilégio fazer parte dessa família. Na fé né? É. É pra nós também. É. No domingo a gente se reúne lá na Iuma. Lá. Após o culto tem um lanchezinho né? Tem. Legal uma coisa. É bom demais né? É. Pois. Nós vamos ensinar o vídeo por aqui meus amigos. Aqui hoje na casa da irmã Francisco e irmã Manuel. Ela tá aqui tratando peixe aqui ó. Os peixinhos aqui ó. Pra comer com beijão é muito bom né? É bem. Com beijão. Carroz também é. É bom todo jeito. Com arroz misturado. É bom todo jeito. Com arroz misturado. É. É verdade. Pois um abraço pra cada um de vocês que estão assistindo o vídeo aí. Né? Você que é da Bahia. Que é de Pernambuco, Ceará. Todo mundo aí ligado aí no canal Culturação. Um abraço pra vocês. Sintam todos abençoados aí com a paz de Deus. E até outro dia com outro vídeo. Qualquer momento aí a gente filma outro vídeo aí pra vocês. Um abraço pra todos e até lá. Se inscreva na TV Cultura em Ação e deixe seu like. É muito bom ter você como nosso parceiro. E aí